Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Hepatite ocupa o oitavo lugar na lista das causas de morte no mundo. Catadores de material reciclável buscam capacitação. Campanha Nacional de Coleta de Alimentos é realizada em Belém. Também conheça quais são os procedimentos de preparação da alimentação hospitalar, as celebrações do Dia de Fies Defuntos e uma campanha para a circulação de livros em 31 aeroportos do Brasil. O advogado Paulo Barradas fala sobre pensão alimentícia. Hoje é quarta-feira, 2 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar falando de saúde. A sugestão foi enviada pela telespectadora Conceição Farias, do bairro do Jurunas. Ela pediu para falarmos sobre a hepatite, que é uma doença causada por vírus e atinge o fígado. Se não for tratada corretamente, o paciente pode chegar a óbito. A doença ocupa o oitavo lugar na lista das causas de morte no mundo. Muitos não sabem, mas a hepatite é uma doença viral silenciosa, que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado. Os sintomas são parecidos com uma indisposição, mas o paciente deve ficar atento. É mal-estar, fadiga, os olhos, amarelos, a questão do cansaço, mal-estar. Mas como se confunde, a pessoa não sabe se ela está ou não. Então, ela tem que fazer a testagem. Então, ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem. Existem cinco tipos de hepatite viral. A, B, C, D e E. Sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas. A hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento, da água imunda, do contato com a alimentação. Então, 99% da população mundial já teve contato com o vírus, já teve hepatite A. Agora, as piores é a hepatite B e C, que é a B e a C através do sangue. Então, tem um contato, não sabe. Então, qual é o nosso grande trabalho? É estar trabalhando a prevenção dessas, da B e da C. O nosso grande problema também é que as pessoas não sabem, não têm acesso e não conseguem se tratar. Tem tratamento, ela tem medicação, tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o grande trabalho que nós temos? É fazer o diagnóstico. Entre janeiro e maio deste ano, já foram diagnosticadas 299 pessoas com hepatites, das quais 148 com o tipo A, 102 com o vírus B e as outras 49 com a tipagem C. A Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção, fazendo o teste, que é rápido, e tomando a vacina disponível nos postos de saúde. A gente tem que trabalhar a prevenção, tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se previnindo, de estar se cuidando. Então, isso é muito importante. E o que a gente tem que fazer, o que o Estado está fazendo? É a prevenção, é falar para as pessoas que elas têm que ter esses cuidados para não se contaminar. E a vacina, nós temos a vacina para hepatite B. Então, o Ministério da Vacina, nós temos a 6 dose, as pessoas têm que se vacinar para não virem mais tarde, se rótico e se é preciso fazer um transplante. O que é pensão alimentícia? Quem tem obrigação? Como é feita? Essas são as perguntas que o advogado Paulo Barradas responde agora. É isso mesmo, Marcos. Como todas as quartas-feiras, o advogado Paulo Barradas está mais uma vez aqui conosco para participar do nosso quadro Direitos. E o assunto hoje é pensão alimentícia, que tem novas regras que vão entrar em vigor ainda essa semana no país. Não é isso, doutor Paulo? Uma dessas novas regras é o fato da pessoa que não paga a pensão alimentícia poder ser presa em regime fechado. Queria que o senhor falasse sobre essas novas regras. Exato. Alterações vão se processar por força da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil torna o juiz, em regra, o vetor de uma conciliação, tanto quanto possível. Então, há muita possibilidade de transigência, de negociação, de conversa. Mas na hora da cobrança, pelo menos da pensão, ele está bem mais rígido. Hoje, a pessoa que paga a pensão, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho que paga a pensão também, para o pai idoso. A pensão alimentícia, a pessoa pode ser notificada do valor a pagar, do início do pagamento, por meio eletrônico. Então, não precisa mais o oficial de justiça ficar atrás da pessoa para cobrar o pagamento. A notificação vai por meio eletrônico, ele tem três dias para fazer o pagamento. Não fez, já está em mora. Além disso, a margem consignável, a pensão, quando era descontada do salário, ela tinha uma margem de até 30% do salário. Essa margem passou para até 50%, até metade do salário, o que muda completamente. A pessoa que deve a pensão alimentícia, ela pode ter o seu nome inscrito nas listas de proteção ao consumo. Então, ela pode ser inscrita num cadastro de inadimplente, o que para os empresários é muito ruim. Para todo mundo é ruim. Para os empresários, um pouquinho pior, porque eles dependem do crédito, da confiabilidade deles. E isso é um instrumento de trabalho deles. E, caso haja a decretação da prisão, a prisão se faz em regime fechado. Dentro do mesmo período, de um a três meses, mas em regime fechado. É separado dos outros presos, naturalmente, porque em regime fechado estão, teoricamente, os presos de índole mais perigosa. Tudo isso, então, se modifica a partir desta semana. E esta regra vale, inclusive, para pensões antigas. Como a matéria é processual, ela tem repercussão geral e aplicação imediata. Então, gente que tem pensão, fica de olho aí, para evitar problema. O que tem acontecido muito, como estamos num período de recessão, praticamente de depressão, as empresas têm, muitas empresas têm fechado e a pessoa que paga a pensão fica desempregada. Quando isso acontece, a pessoa foi desempregada, foi demitida, imediatamente comunicar ao juízo, para que o juízo não pense que ela deixou de pagar a pensão, porque quis. Porque aí ela fica sujeita a todos esses reveses. Então, comunicar imediatamente ao juízo e o juízo vai arrumar uma outra forma, para que essa pessoa que recebe a pensão continue se mantendo, não venha a morrer de fome. Agora, essa porcentagem do salário varia de acordo com a quantidade de filhos ou com a quantidade de pessoas dependentes dessa pessoa? Varia. Na verdade, 50% é o limite máximo. Então, por exemplo, quando era 30%, quando tinha um filho só, a regra era em média 20%. Quando tinha dois filhos, 15% para cada um, que fazia o total de 30%. Quando tinha três filhos em idade de alimentos, fazia 10% para cada um, de forma que não extrapolava os 30%. O raciocínio continua o mesmo, só que agora não mais limitado a 30% e sim a 50%. Outra modificação também é que o nome da pessoa agora passa a fazer parte do cadastro de devedores, SPC e Serasa também, é uma outra mudança. Exatamente. O nome do devedor fica negativado, então vai ser um péssimo negócio dever pensão alimentícia. A pensão alimentícia tem que ser prioridade, como sempre foi, a natureza dela é alimentar, a fome não espera ninguém se desenrolar economicamente. Então, pague primeiro a sua pensão, depois você vê o resto da sua vida. Em todos os casos, é preciso recorrer a essa obrigação legal, digamos assim, que seja imposta pela justiça ou as pessoas envolvidas podem entrar num acordo e fazer esse pagamento de forma informal? Pode. As pensões, elas podem ser estabelecidas em juízo ou elas podem ser estabelecidas em contrato particular com a pessoa. Sendo que, com a seguinte modificação, os contratos particulares agora também podem ser executados se não forem pagos e também ensejam prisão. Não é só a sentença judicial que enseja prisão. Logo, a cobrança está bem mais austera, bem mais severa do que era antigamente. Tomar muito cuidado para evitar aí um contratempo, uma situação desagradável de última hora. Agora, o que diferencia a pensão alimentícia, doutor Paulo, de outras dívidas, por exemplo, que não causam prisão e outras sanções mais graves? Por que a pensão alimentícia chega a esse ponto? Exatamente pelo caráter alimentar. A pensão alimentícia, a parte que paga é a parte mais forte e a parte que recebe é a parte mais fraca. Isso pode ser um pai pagando para um filho, uma mãe pagando para um filho, pode ser um filho pagando para um pai idoso que já não tenha condições de prover o próprio sustento sozinho e aí vai ter o caráter alimentar. O caráter alimentar não é só da pessoa se alimentar, não. É de prover a sua vida com dignidade. Então, sem a pensão não há dignidade humana de quem recebe, do pensionista. E por isso, essa urgência toda no pronto pagamento, em evitar o atraso e esse rigor todo na cobrança. Em todos os casos, a pessoa é obrigada a pagar essa pensão alimentícia para outra pessoa, no caso de um casal, por exemplo, separado. O pai ou a mãe é obrigado a pagar essa pensão para outra parte que fica com a criança ou caso essa pessoa que fique com a criança tenha condições empregatícias e estabilidade econômica suficiente para manter sozinha a criança, não fica a critério dos dois ou sempre é obrigado. Não existe isenção da obrigação. Pai e mãe contribuirão para o sustento dos filhos enquanto forem dependentes, na medida de suas possibilidades. Então, a mãe tem condição de dispor para o filho mensalmente 10 mil reais. O pai tem condição de dispor só 100 reais. Ambos estão igualmente obrigados a dispor daquilo que o seu ganho permite, mas a obrigação vai existir em todos os casos. Agora, quando não acontece esse pagamento, o que a pessoa deve fazer para recorrer? Quais são os passos? Quando não acontece o pagamento, bom, quando o casal se separa em regra ou então quando a criança nasce e o casal não constitui uma família, há que ter um pedido judicial de pensão alimentícia ou um acordo escrito que hoje tem o mesmo peso, onde as partes vão combinar que cada um vai contribuir ou que aquele que fica com a criança já dá moradia, alimentação, etc. e o outro vai contribuir com uma certa quantia mensal, que pode ser percentual, pode ser um valor fixo. A pensão nunca fica congelada. A qualquer momento ela pode ser vista para cima ou para baixo. Para cima, se quem paga ficar rico, mais rico do que já é. Para baixo, se quem paga ficar mais pobre do que já é. Então, as pessoas devem deixar oficializada a pensão porque o prejuízo não é do pai ou da mãe, o prejuízo é do filho que deixou de ter a pensão, que se privou de alimentos, que se privou de roupas, que se privou de fraldas, porque pai e mãe não combinaram direito essa questão da pensão e ainda vai demorar agora. Então, para evitar essa situação, combinem logo o que seja razoável, o que ambas as partes tenham condições de honrar e aí, a partir daí, se houver alguma falha, buscar um advogado, fazer a execução e aí detonar, iniciar, dar o start para todas essas situações que estamos comentando. O pai ou a mãe podem questionar se o valor pago na pensão alimentícia está sendo realmente direcionado ao custeio das necessidades da criança? Sempre. A pensão alimentícia é para o alimentado. Então, se for a criança, por exemplo, como eu falei, pode ser o pai, pode ser o pai, a mãe, idosos, mas vamos dizer que seja a criança. Aquele que recebe a pensão tem que aplicar na criança e aquele que paga, se desconfiar que aquele dinheiro não está sendo efetivamente 100% empregado em prol da criança, ele pode ingressar com uma ação de prestação de contas que pode, inclusive, ensejar a prisão da outra pessoa por apropriação indébita. Mas isso aí é uma situação extrema, é muito difícil se identificar esse tipo de situação, até porque quem paga avisa, olha, estou de olho, estou aqui percebendo onde é que você está empregando isso, corrija essa situação, emprega no filho, ah, mas nesse mês ele só gastou uma parte, guarda o resto numa poupança em favor dele, mas jamais se utilize da pensão do seu filho, porque isso é grave. Quando a pessoa não tem como comprovar uma renda, não tem um vínculo empregatício ou outra forma de comprovar, mas a pessoa que precisa receber essa pensão alimentícia sabe que a pessoa possui uma renda informal, como exigir que ela pague nessa forma? Como comprovar isso? Aí nós temos que correr para outros caminhos, para provar que a pessoa leva um padrão de vida que não corresponde com aquela pobreza franciscana que ela alega, vale tudo, pode ser notificada a Receita Federal das últimas declarações de bens e rendimentos, podem ser notificados os bancos e cartões de crédito da movimentação financeira, e pode ser utilizado até fotos de Face, de Instagram, onde todos são felizes, ricos e bonitos, para comprovar que o padrão econômico daquele que paga a pensão é bem maior do que ele está dizendo. Não tendo ele uma renda fixa, comprovável, a pensão se fará por percentual à base de salário mínimo, não há problema nenhum, isso é uma questão de bom senso, em juízo tudo se ajeita. Está certo, muito obrigada pela sua participação, Dr. Paula. A gente lembra você que o advogado Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas, você envia pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Marcos? Obrigado, Patrícia, obrigado, professor Paulo. Em dias de feriado, muitos estabelecimentos mudam sua rotina de horários. Acompanhe agora o que funciona neste feriado. O comércio de Belém e as lojas dos shoppings da cidade estarão fechadas. Os cinemas funcionam normalmente de acordo com a programação e nos shoppings localizados na Avenida Visconde de Souza Franco e na Rodovia Augusto Montenegro, a praça de alimentação funciona de 11 às 22 horas. Já no shopping da Travessa Padre Eutíquio, ela abre a partir do meio-dia. Já para quem aproveitará o dia livre para um momento de lazer, as opções são a Estação das Docas, que abrirá a partir das 10 horas da manhã, o Parque Mangal das Gaças, que pode ser visitado de 9 às 18 horas, ou o Museu Emílio Guild, que funciona de 9 às 14 horas. Desde segunda-feira, dezenas de estudantes ocuparam o campus da Universidade Federal do Pará e do Instituto Federal do Pará de Bragança, região nordeste do estado. A ocupação ocorre como parte de uma agenda nacional de manifestação contra a proposta de emenda constitucional, que cria um limite para os gastos e investimentos públicos, a PEC 241, que congela as despesas do governo federal, com cifras corrigidas pela inflação por até 20 anos. Outras instituições em todo o país também realizam manifestações. O que é lixo para muitos podem se transformar em fonte de renda e auxílio ao meio ambiente. Uma cooperativa de catadores busca capacitar seus membros para a melhor utilização do material reciclável como fonte de renda e preservação do meio ambiente. Um trabalho importante para o meio ambiente, mas que nem sempre recebe a valorização necessária. A situação dentro da metropolitana, mais em Belém, que a nossa expectativa é a inclusão dos catadores de material reciclável nesse novo galpão do Aurá. E o nosso grande desafio agora é equipar, fazer o curso de capacitação para esses catadores e mostrar que organizado a gente tem mais força para vencer todas as lutas desde 2001, que a gente vive lutando para organizar os nossos companheiros dentro do estado do Pará. Uma das soluções de geração de emprego e renda para os catadores é a organização em cooperativas, como a Concaves, cooperativa dos catadores de materiais recicláveis, que já existe há mais de 10 anos em Belém. Hoje a gente está com essa expectativa, que esse projeto do governo federal, com parceria com o governo do estado, que é o Procatador, é um projeto que vem para ampliar a coleta seletiva nos municípios, vem com várias etapas, tem a parte de incubação, a parte de qualificação, que é essa que a gente vai começar mais esse passo hoje. A nossa expectativa é que, principalmente o catador, ele se sensibilize de que ele é o ator principal dessa política. Para capacitar estes trabalhadores e informar sobre as formas de economia solidária, cooperativismo e autogestão, os catadores receberão cursos e treinamentos em Belém. A economia solidária vem como uma ferramenta para fortalecer o mundo do trabalho. Na verdade, ela atua diretamente com o mundo dos empreendedores, trazendo a perspectiva de organizá-los em autogestão através de cooperativas e associações, na perspectiva de fazer frente e competições mais favoráveis aos instrumentos que estão aí. Aqui nós estamos lidando hoje com os catadores, mas a economia solidária é bem mais ampla, ela conversa com os catadores, com os artesãos, com vários grupos. A iniciativa faz parte do programa Procatador, que visa melhorar as condições de trabalho da categoria e ampliar a inclusão no mercado. Para além da qualificação que começa hoje, nós temos, num curto espaço de tempo, organizados eles em núcleo de produção. Então, teremos momentos de uma metodologia que leva a incubação, a organização deles em cooperativas ou outras formas que eles assim o desejarem. Mas ele preenche, nesse ciclo de pessoas que estão na situação de vulnerabilidade, uma lacuna muito importante. Então, nós estamos começando hoje aqui pela região metropolitana de Belém, mas esse é um projeto que deve ter alcance para todos os 144 municípios do Estado, que hoje essa questão da presença dos resíduos sólidos é algo que está presente em alguns municípios com maior ou menor incidência. A programação que teve início nesta terça-feira, 30 de agosto, em Belém, também terá cursos em 25 municípios paraenses, capacitando quase 1.500 catadores. No próximo sábado, dia 5, é comemorado o Dia Nacional de Coleta de Alimentos. Mais de 50 cidades de todo o Brasil participam da campanha. Belém terá um posto de coleta. Marcos, o Dia Nacional da Coleta de Alimentos é uma campanha que já existe no Brasil há 11 anos. Aqui em Belém já tem um tempinho também que ela ocorre e neste 20 de semana vai ocorrer em 56 cidades brasileiras no dia 5 de novembro, no sábado. Eu estou aqui com o Márcio Monteiro, que é o coordenador da ação aqui em Belém e que vai falar um pouquinho para a gente como é que funciona e como as pessoas podem participar. Márcio, obrigada por conversar com nós, foi um prazer. Me fala um pouco como é que funciona essa campanha aqui em Belém. Bom, o Dia Nacional da Coleta de Alimentos é um gesto realizado por uma ONG chamada Companhia das Obras, que nasce na Itália, mas que também tem o seu braço, digamos aqui no Brasil. E basicamente o Dia Nacional da Coleta de Alimentos é um dia em que nós vamos ao encontro das pessoas em alguns supermercados da cidade, no nosso caso aqui em Belém, em Ananindeua, para que a gente então, de repente, consiga despertar em cada um na consciência de cada uma daquelas pessoas que vão fazer suas compras, de também comprar alguma coisa para partilhar com quem precisa. Antes de qualquer outra coisa, a coleta, ela é um gesto, um gesto de encontro e um gesto de partilha. Então, na verdade, é um gesto que nos educa para essas duas dimensões da vida que são necessárias. Então, vocês têm alguma meta de coleta e todo esse alimento que vai ser arrecadado, ele é destinado a quem? Bem, nós não temos uma meta realmente estabelecida. O que a gente tem em mente é que quanto mais a gente arrecadar, muito mais pessoas nós vamos conseguir ajudar, sem dúvida alguma, não é? Mas, ano passado, nós fizemos a coleta em seis supermercados em Belém e Ananindeua e arrecadamos três toneladas e meia. Esse ano, nós vamos fazer em oito supermercados, também em sete supermercados em Belém e um em Ananindeua e a gente espera que, ao todo, a gente consiga ir pelo menos cinco toneladas. É um bom número, né? E me fala um pouco sobre a logística que é montada. Quantas pessoas estão nas ruas e dentro dos supermercados coletando esses alimentos? Bom, basicamente, cada supermercado tem um coordenador ou uma equipe de coordenação para poder coordenar todos os trabalhos. E, obviamente, que a coleta só acontece porque existem pessoas que estão dispostas a dedicar o seu tempo, o seu esforço, num dia de sábado, de oito da manhã até às seis da tarde, estão dispostos, realmente, a se colocar a serviço de alguém, colocar o seu esforço a serviço de um outro que precisa e que, na maioria das vezes, a gente não sabe, nem conhece, não sabe nem em quem esse alimento vai chegar. Como pessoa, muito embora as instituições, nós saibamos, e elas vão instalar a lista delas para que todo mundo também que queira saber possa conhecer. Ano passado, nós trabalhamos com 180 voluntários ao todo, entre coordenadores e as equipes todas dos supermercados. Esse ano, a gente acredita também que nós trabalhemos entre 180, 200, 220 voluntários. E você que quer ser voluntário nos assiste agora, você também pode entrar aqui no site da coleta, que é www.coletadealimentos.com.br, entre lá, veja Belém, encontre os contatos que tem lá em Belém, Ananindeua, entre em contato com a gente, que certamente a gente vai, você vem trabalhar com a gente nesse dia. E existe algum requisito para participar? Pode ser qualquer idade? Como é que funciona? Existe um requisito que é básico, é o desejo no coração de ajudar a quem precisa, de se colocar em favor do outro. Tá certo, Márcio, muito obrigada por conversar conosco. Então, fica aí a dica, quem estiver fazendo compras no sábado, dia 5, em alguns dos supermercados da cidade que estão passando agora na sua tela, pode ajudar e colaborar com algumas das instituições que ajudam pessoas que estão precisando desses alimentos. Marcos, é com você. A partir da próxima sexta-feira, acontecerá aqui em Belém uma série de palestras gratuitas para dar informações fundamentais a quem tem um pequeno negócio criativo ou para quem pensa em ter um. A programação faz parte da quarta edição do Boulevard, que traz, neste domingo, atrações ao público na Praça dos Estivadores. Haverá programações envolvendo música, dança e outras linguagens. No domingo, dia em que será realizado o Boulevard, ocorre uma oficina de pintura para crianças com Silvia Gaioso e outra oficina para crianças com a ONG No Olhar. O número de mortos por arma de fogo cresceu cerca de 140% no estado do Pará nos últimos 10 anos. A maioria das vítimas no Pará são homens negros e jovens. Os dados são do mapa da violência de 2016. A pesquisa mostra que o número de mortes por arma de fogo no Pará em 2004 foi de 969, número que teve um grande crescimento nos últimos 10 anos, já que 2014 registrou 2.339 casos. O mapa também mostra que o Pará é o estado da região norte em que mais pessoas são mortas por ano, seja por acidentes ou por homicídios. Belém se destaca como a capital da região que possui a maior taxa de mortes por armas de fogo. A outra cidade paraense que aparece entre as 10 primeiras no ranking é a Nandeua, ficando à frente de várias capitais brasileiras. O município registrou em 2014 401 casos de acordo com o mapa. Esta semana ocorreram mudanças nos valores de aplicação de multas para algumas infrações de trânsito. Estacionar em vaga de deficiente e falar ao celular enquanto dirige custarão mais caros ao bolso de quem quebra as regras. Os reajustes das multas de trânsito estabelecidos na Lei nº 13.281, de 2016 começaram a valer agora em novembro. A lei modifica cerca de 50% do Código de Trânsito brasileiro. As infrações leves, como parar sobre a faixa de pedestre ou calçadas e usar a buzina em local ou horário proibidos pela sinalização, terão aumento de 66%, o maior reajuste em termos proporcionais, passando de R$ 53,20 para R$ 88,38. As infrações médias passarão de R$ 85,13 para R$ 130,16. As graves passarão de R$ 127,69 para R$ 165,23. E as gravíssimas, de R$ 191,54 para R$ 293,47. Com as alterações no Código de Trânsito brasileiro, a penalidade para quem dirigir com sinais de embriaguez aumentará de R$ 1.915,40 para R$ 2.934,70. Também estarão sujeitos ao pagamento deste valor os suspeitos que se recusarem a fazer o teste com o etilômetro ou bafômetro, exame clínico ou perícia para verificar presença de álcool ou drogas no corpo, com a suspensão do direito de dirigir pelos próximos 12 meses. No caso de reincidência em menos de um ano, a multa será dobrada, chegando a custar R$ 5.869,40. Seja por lazer, trabalho ou para fins de comunicação, o uso do celular no dia a dia é frequente, porém é necessário cuidados. O telefone móvel pode acumular vários tipos de bactérias, sendo necessária a higienização. Trinta vezes mais sujo que um vaso sanitário, ou tão sujo quanto uma sola de sapato. Comparações comprovadas em pesquisa e que mostram o porquê necessária a higienização dos celulares. Todas as coisas que a gente manipula muito com as mãos, a gente corre o risco de contaminar e de fazer com que esse objeto ele acabe virando um meio de colonização e a gente fica albergando ele dentro de casa, com os nossos familiares, enfim, nas mais diversas atividades. Os telefones podem acumular bactérias diversas, que de acordo com níveis de contaminação, podem causar problemas como feridas na boca, conjuntivites e até infecções intestinais. Claro que aquelas bactérias que são mais resistentes ao meio ambiente, elas acabam ficando por mais tempo na superfície do celular. E não só bactérias, né? Vírus, fungos, qualquer germe pode contaminar o celular. A gente sabe que os aparelhos, eles acabam assumindo um pouco da nossa gordura corporal e isso vira o próprio substrato para que aquele germe fique ali no celular. Segundo o IBGE, existem hoje no Brasil mais de 270 milhões de celulares em funcionamento. Um número que, inclusive, é superior ao de habitantes, já que a população brasileira não chega a 202 milhões de pessoas. As ferramentas disponíveis em dispositivos como estes fazem com que eles fiquem sempre assim, em mãos, e acabem sendo utilizados em locais e ocasiões e próprias. Com o celular, hoje em dia, a gente dorme e acorda com o celular. O celular dorme do lado da cama, porque tem que despertar de manhã. Se está no banheiro tomando banho, está lá o celular do lado, para se tocar, está no trabalho, está no bolso, está em tudo que é lugar o celular. Para todo lugar, né? Até pela profissão, a gente tem que, o tempo todo, estar com ele em contato com as pessoas e não tem jeito. Mesmo com o uso constante, a maioria dos usuários não tem o hábito de higienizar o celular ou desconhecem a necessidade da higienização. Tu já fizeste alguma vez uma higienização do celular ou tu já ouviste falar nisso? Não, não, nunca ouvi. Já ouvi falar, mas infelizmente eu nunca fiz. Sim, eu já vi na televisão que a gente higieniza com álcool, né? Pode lavar com sabão até. Já fizeste alguma vez? Não. Higienizar o celular é um processo rápido e que deve ser feito diariamente. Eu vejo muita indicação de você limpar o celular, a superfície com uma flanela seca. Ok, isso é uma coisa que a gente pode utilizar para retirar a sujidade visível, retirar sujeira. Mas quando eu quero atuação em germes, atuação germicida, só um pano seco não vai conseguir remover. E aí eu tenho que passar para o uso de alvejantes, né? Essas substâncias muitas das vezes elas são corrosivas e podem causar danos para a superfície do aparelho celular. Especialmente a tela, porque hoje em dia a gente usa muitos celulares com a tela touchscreen. E aí você acaba podendo danificar sim. Então a gente tem algumas recomendações de algumas soluções que a gente pode utilizar. Soluções que a gente tem, inclusive, muitas vezes dentro de casa, para tentar tornar essa rotina fácil, né? Para que a adesão dela seja fácil também. E a gente não contamine a tudo e a todas, outras pessoas, a nós mesmos, enfim, com esses dispositivos. A limpeza adequada pode ser feita, inclusive, com produtos que se tem em casa. Veja como é simples. Um pano macio, hastes flexíveis e uma solução como álcool ou vinagre de álcool. É só umedecer o pano com a solução e passar em todo o celular desligado. No caso do álcool, o ideal é diluí-lo em água. Já o vinagre pode ser aplicado sem necessidade de diluição. Já nos orifícios e botões do celular, a limpeza deve ser feita com o auxílio das artes flexíveis, sem inseri-las nas entradas. A higienização também é necessária nas capas de proteção do celular. Mas só a limpeza não é suficiente. É necessário mudar certos hábitos. O principal cuidado que a gente tem que ter para evitar esse acúmulo de bactérias é a higienização das mãos. É engraçado como a gente corre, corre e acaba chegando na higienização das mãos. Porque são as mãos que levam os germes para o celular. Agora, a gente tem que evitar depositar ou pelo menos situar o celular em alguns lugares que são mais ricos nessa população de germes, nessa população de bactérias. Então, especialmente quando você tem uma criança que faz uso daquele telefone. Eu tenho uma criança que faz uso do meu telefone. Então, se você passa por essa situação, ainda mais você tem que tomar esses cuidados. Um dos trabalhos da Marinha do Brasil é a manutenção da segurança naval. Para realizar fiscalizações e operações de policiamento das águas, a Força Armada conta com navios e patrulhas. Entre eles, o Bracuí, pertencente ao 4º Distrito Naval. 43 homens trabalham a bordo do navio de patrulha Bracuí. A missão é garantir a ordem e o cumprimento da legislação nas águas subordinadas ao 4º Distrito Naval. É o rio Amazonas, rio Pará, rio Guamá, Tapajós. Enfim, temos a região dos Estreitos, parte do rio Jari. São diversos rios. Tem uma área nossa aqui bastante grande, extensa, aqui para cobrir e para cuidar da navegação, cuidar da parte de segurança da navegação aqui nas águas interiores. Representando o direito marítimo, os navios patrulha têm o poder de polícia das águas, fiscalizando as leis e repreendendo crimes ou comportamentos ilícitos. Sempre apoiando os órgãos federais ou estaduais competentes. Então, a Marinha, ela exerce o poder dela de polícia, para fiscalizar e fazer cumprir as leis e regulamentos, apoiando, sempre buscando apoiar os órgãos competentes de cada área. Por exemplo, nós realizamos operações em conjunto com o IBAMA, com a Polícia Federal, com as polícias municipais das diversas áreas onde nós atuamos. É a Amazônia o local de trabalho do navio patrulha Bracui. Navegando pelas águas dos principais rios da Amazônia e também em locais mais distantes, como a área dos estreitos, a Marinha encontra não só problemas relativos à segurança, mas também questões de caráter social. A área dos estreitos é uma área em que acontece muito roubo armado, prostituição infantil, madeireiras ilegais. Diversos crimes ambientais, contrabando, descaminho. Então, a Marinha, ela oferece aos órgãos competentes o apoio logístico necessário para esse tipo de operação. A gente vê alguns problemas de irregularidade com relação a embarcações, que precisam regularizar seu número de inscrição, regularizar sua tripulação. Agora, da parte mais de crime, a gente vê muito mais ligado ao crime ambiental. Por isso que, para a gente, é muito interessante quando a gente faz comissão com o órgão público, que a gente consegue trabalhar em conjunto com eles e reprimir esse tipo de ilícito. Dando suporte à pesquisa e investigação científica, fiscalizando a preservação do meio ambiente, ou reprimindo crimes ambientais e comuns, as áreas de atuação do navio são inúmeras. Essa fiscalização é extremamente importante para garantir que o Brasil tenha direito e possa usufruir de todas as vantagens que os nossos recursos possam nos oferecer. Um exemplo de fiscalização do patrimônio genético, uma pesquisa sendo realizada em torno de uma bactéria ou em torno de um organismo vegetal que existe somente em uma determinada região. Aquele organismo pode trazer descobertas científicas que contribuam economicamente para a criação de novos insumos, novos remédios, novos produtos e mesmo para a preservação de um habitat. A integração com outros órgãos de segurança faz com que o trabalho seja ainda mais eficiente. Nós temos o exemplo da Operação Ágata, que é uma operação que é bastante divulgada, a Operação Amazônia Azul, que é mais voltada para o mar, para a zona econômica exclusiva e o nosso mar territorial. Temos a Operação Fronteira Marítima, que também busca a repressão desses ilícitos em conjunto com os órgãos federais e estaduais nessas áreas, salvando embarcações que ficam à deriva, ou pessoas que se acidentam no mar. Quem pode ir lá e resgatar com a maior prestreza são os navios realmente da Marinha do Brasil, aqui na nossa área, no 4º Distrito Naval. Um trabalho que tem grande influência na economia e segurança do país. A Marinha, nessas missões, tem muito disso, da preservação das nossas riquezas. O navio é em patrulha, fiscalizando uma região de plataformas de petróleo. A gente está garantindo ali a soberania do país, garantindo que todos os recursos que estão sendo explorados estão sendo explorados de acordo com as nossas normas, para não haver excessos. Fiscalizando para que todos os impostos ou os royals que devam ser pagos ao país sejam pagos. Fiscalizando essas áreas de proteção ambiental, a gente está garantindo a preservação das nossas riquezas, preservação do nosso meio ambiente e fiscalizando a segurança do tráfego aquaviário. A gente está garantindo que toda essa riqueza, a nossa economia flua de forma eficiente no nosso território. E você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, conheça quais são os procedimentos de preparação da alimentação hospitalar, as celebrações do Dia de Fies Defuntos, uma campanha para a circulação de livros em 31 aeroportos do Brasil. Voltamos falando de saúde. Quando usamos a expressão comida de hospital, imaginamos que trata-se de uma refeição sem sabor, com poucos temperos. Mas a preparação dos alimentos para pacientes hospitalizados segue critérios específicos que vai desde a boa escolha dos produtos até a preparação. Nossa equipe conversou com uma nutricionista que explicou como isso é feito. Quem nunca escutou que comida de hospital é sem sabor? Ou comparou uma comida ruim com a de um hospital? Pois é, pensamentos assim são comuns. Mas acredite, as coisas são bem diferentes nesse hospital. Sem medo das palavras, Bruno afirma. Eu posso até me comprometer nessa parte, né? E dizer que é um pouco melhor do que a da minha esposa. Mas é muito boa, assim, por sinal. Aqui dessa cozinha saem cerca de 23 mil refeições por mês. Para usuários e seus acompanhantes e também para os colaboradores. Os usuários recebem cerca de seis refeições diárias. Todas elas com um padrão nutricional de qualidade. Aqui a gente atende os três públicos, né? Que seriam os nossos usuários, de acordo com o perfil do hospital. Os acompanhantes desses usuários e os nossos colaboradores. Para os usuários, a gente fornece as seis refeições. E mais uma sétima que seriam para aqueles que estão com um preparo pré-cirúrgico já para o dia seguinte. Para os usuários são seis. Com essa sétima para os cirúrgicos. Os acompanhantes nós fornecemos as três refeições. O de jejum, o almoço e o jantar. E para os nossos colaboradores também fica entre o almoço e o jantar. E os que fazem a carga horária de 180 noturno também recebem o de jejum pela manhã. Boa parte das refeições são produzidas pelas mãos de Cristiano. Cozinheiro há 12 anos passou a maior parte desse tempo trabalhando em restaurantes. Há pouco mais de dois anos essa realidade mudou. Foi ele quem preparou o primeiro prato servido aqui. E hoje faz isso com muito carinho e cuidado. Nós temos aí nutricionista especializada que repassaram, fizeram um curso com a gente de qualificação. Para a gente poder montar algo especial para os pacientes. Sabemos que são pacientes debilitados e precisam de um tipo de comida específico. Então a qualidade da comida é excelente para eles. Tanto para eles como para usuários também. Recentemente o hospital ganhou o selo Green Kitchen. Que é uma certificação de qualidade do alimento produzido aqui. Levando em consideração o cuidado com o meio ambiente. Pelos processos que são avaliados a certificação valida o que a gente faz no dia a dia. E pelos critérios existentes a gente acreditava que seria reconhecido com o selo. E assim foi por conta de todo esse processo avaliado desde a produção até o descarte dos resíduos de forma correta. Então todos esses processos são avaliados e a gente conseguiu esse selo de reconhecimento. A certificação traz consigo a grande responsabilidade de manter a qualidade ou melhorá-la. É uma pontuação que a gente atingiu e a gente pretende evoluir nessa pontuação com a melhoria dos serviços. Com a cada vez utilizar produtos mais sustentáveis com o menor impacto na natureza possível. E também nós vamos ser auditados periodicamente para manter esse selo. Então esse reconhecimento público é necessário que se mantenha o que vem sendo realizado e buscando a melhoria também dos indicadores. Neste final de semana muitos estudantes farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para você que está se preparando, estamos exibindo nesta semana no Nazaré Notícias uma série de orientações. Acompanhe agora a dica de hoje para o Enem 2016. A dica para a leitura da semana, a prova de redação do Enem é a seguinte. Tá, não dá tempo mais para nós queremos estudar tudo essa última semana. É impossível, acalme-se. Senão o seu psicológico vai ficar muito debilitado. Querer fazer tudo o que você não fez no ano nesse último momento não vai dar certo, em hipótese alguma. Então o que é que eu sugiro? Existe uma coisa chamada quadro de tendências do Enem. O que é isso? São aqueles tópicos da prova e de cada área do conhecimento que mais caem. Você tem aí os eixos cognitivos, as habilidades e as competências, que são uma série de informações que trazem os conteúdos que vão vir na prova. Isso a gente vai ler durante o ano inteiro. Agora, há uma semana da prova, não dá mais tempo de fazer isso. Então o que é que você faz? Você procura na internet, quadro de tendência, que são aqueles tópicos que estão dentro dos eixos cognitivos, dentro das habilidades da competência, mas que são pertinentes a todos os anos. Foi um estudo que eles fizeram sobre o que mais vem na prova do Enem. Eles compararam as provas e perceberam que tem tópicos dentro das competências e habilidades que caem insistentemente a todos os anos. Você vai lá, pesquisa isso, pega esses tópicos para restringir, dentro de uma globalização muito grande, aquilo que é mais possível, aquilo que mais vem. Em redação, claro, nós também temos as dicas. Que temas poderão ser discutidos? Que aí, apesar de você não escrever, você pode ler sobre eles. Porque aí no dia da prova, você já vai ter uma informação a mais. Você sabe que ler é fundamental para fazer uma boa prova de redação. Então, número um, intolerância religiosa. Número dois, racismo. Número três, acessibilidade. Esse tema é fundamental. Como dar acesso às políticas públicas às pessoas com deficiência. Depois, bullying, cyberbullying. A legislação que criminaliza esse tipo de violência. Depois, nós temos doação de órgãos. Que, apesar de não ter sido um tema muito discutido, é relevante para essa prova que você vai fazer. Além disso, claro, ler muito. Mas muito mesmo sobre as questões sociais. E, não esquecendo do viés ambiental. Sustentabilidade, cidades verdes, né? A posição do homem em relação ao meio ambiente, a Amazônia. Isso aí não pode ficar de fora. Se não vir na prova de redação, sem dúvida, virá tanto em língua portuguesa ou nas outras áreas do conhecimento. Neste dia de fiéis defuntos, os cemitérios de Belém receberam a visita de familiares e amigos dos falecidos. A movimentação foi intensa. O dia começou com missa aqui no cemitério de São Jorge. O espaço que fica localizado no bairro da Marambaia é o segundo cemitério público mais visitado da capital paraense. Estima-se que aqui tenha cerca de 22 mil sepulcros. E a estimativa da Prefeitura de Belém é que 20 mil pessoas passem por aqui no dia de hoje para homenagear seus entes queridos. Uma data que, para a igreja, deve ser vivida com esperança. Nossos irmãos dormem o sono da morte, mas aguardando a ressurreição, aquilo que professamos no nosso credo. Sempre nas missas, nos domingos que estamos professando. Então, na ressurreição da carne. Este dia é o dia de rezarmos por eles, pedirmos por eles também, que estão diante da beatitude de Deus. E a nossa graça é de estarmos também rezando por eles. Nós que aqui passamos também, o mundo é uma passagem para nós. Que a nossa meta final é a Jerusalém do céu. A Jerusalém do céu. Giovana visita o sepulcro do seu pai todos os meses. No dia dedicado aos fiéis defuntos, as homenagens se intensificam. Para mim é muito importante, porque eu me sinto bem quando eu venho, entendeu? Já teve um ou dois meses que eu não pude vir e é muito difícil. Depois que meu pai faleceu, eu fiquei muito mal mesmo, entendeu? Então, para mim, é uma obrigação eu ter que vir. Eu sempre digo para Deus que... Eu não tive a oportunidade de dizer para o meu pai o quanto eu amava ele. Então, todo mês, quando eu venho, eu digo para ele que eu amo muito. Muito mesmo. Mais de 60 mil pessoas devem visitar os cemitérios públicos de Belém no dia de hoje. O maior movimento é esperado aqui no cemitério Santa Isabel, no bairro do Gamar. De acordo com a Seúbe, 35 mil visitantes devem passar por aqui. O cemitério é o maior da cidade e possui aproximadamente 48 mil sepulcros. Dona Consuelo dedica o dia para homenagear a filha Camille, que já faleceu há 10 anos. Eu acho que é a única maneira que a gente tem de homenagear as pessoas que já partiram dessa terra, né? Principalmente sendo uma pessoa muito importante como é a minha filha. E por ela ter sido tão jovem e a gente todo o tempo está aqui. Então, é uma maneira que a gente tem de homenagear as pessoas que partiram e pedir a Deus, né? Que a proteja, a ilumine. E essa é uma data importante, principalmente nessa data. O dia de finados é a saudade. É vir homenagear aquelas pessoas que eram muito amadas por nós. A visita segue nos cemitérios de Belém até às 18 horas. No fim da tarde, será celebrada a missa no cemitério São Jorge, às 16 horas. E no cemitério Santa Isabel, às 18 horas. E neste feriado, o Cine Estação exibe o documentário Olho Nu sobre a carreira musical de um dos maiores artistas da música popular brasileira, Neymato Grosso. O filme estreia às 8 da noite e fica em cartaz até o dia 23 de novembro. Um riquíssimo acervo pessoal que o próprio artista guardou ao longo de décadas foi o ponto de partida para o documentário. Os ingressos são vendidos a partir das 18 horas na bilheteria do local com meia entrada para estudantes. Uma campanha que pretende promover a circulação de livros acontece em 31 aeroportos de todo o Brasil. Trata-se da campanha Livro Viajante, promovida pela Infraero. Histórias que podem atravessar fronteiras. Até o próximo sábado, 5 de novembro, Livros de Gêneros Diversos ficarão disponíveis a passageiros em aeroportos brasileiros. A campanha Livro Viajante já existe desde 2013. Ela começou aqui no Aeroporto Internacional de Belém, mas hoje já está presente em 31 aeroportos de todo o Brasil. Para participar é muito simples. Basta pegar um livro que tenha o selo da campanha, lê-lo durante a viagem ou dentro do aeroporto e depois deixá-lo em qualquer aeroporto da rede Infraero. A ação é inspirada no conceito Book Crossing, que consiste na prática de deixar um livro em um local público para que outras pessoas o encontrem. Uma iniciativa que agrada leitores de todas as idades e que é considerada inovadora. Poucas pessoas não fazem esse tipo de coisa, como trazer livros para cá e ter tipo, como se fosse uma diversão. Acho que também para todos, acho que porque todo mundo gosta de ler. E talvez isso é bom para quem gosta e para quem ainda não é velho e pegou vários livros aqui e leu também, porque é uma coisa inovante. Muitas pessoas não fazem isso. Celular, 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 celular. E não vê a nossa cultura. As coisas que realmente importam. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus